Século, esse século, o Ezra gosta de falar que o século aqui é aion, a palavra grega para século é aion. Aion, ele é, faz parte do mundo, o mundo, a palavra grega para o mundo na Bíblia é cosmos, que é um sistema desse mundo controlado por Satanás. É um sistema que ele armou para distrair, para usurpar o homem criado por Deus, para que o homem não tivesse nem coração, nem espaço, nem tempo para servir a Deus. Então nós, Jesus disse para o pai, que ele não pediu que nos tirasse do mundo, porque nós ainda vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Que Deus nos guarde do mal, nesse mundo. Esse mundo, ele é um adversário diretamente contra Deus, porque ele disputa você. E o mundo, o contato que você tem com o mundo, não é um contato direto com o cosmos. O contato que você tem com o mundo, é por meio de aion, o século. E o século, é o mesmo mundo, só que é apresentado de uma forma moderna. É a modernidade. O aion pode ser traduzido, traduzida para modernidade. Então, o mundo que chega a você, é o mundo atual, é o mundo da atualidade. E esse mundo da atualidade, em algum aspecto, atrai você, ou não atrai. Para alguns é tecnologia, tecnologia também pode fazer parte do mundo aion. Para as irmãs, a moda, ou cosméticos, estética, roupa. Ontem era assim, hoje já é de outro jeito. Eu estou vendo hoje nas vitrines, roupa masculina, as calças já estão ficando para cima. Já não está mais encobrindo o sapato. E já é um cano bem fininho, justo, demais. E as gravatas, já houve um tempo, a gravata era fininha, assim, fininha. E depois foi para uma gravata desse tamanho, assim, parece uma bandeira aqui. E agora voltou. Irmãos, a moda vai, a moda vem. É o mundo aion tentando atrair você. A moda é o quê? É a estética. Fazer cirurgias estéticas, ou fazer, tem cosméticos milagrosos por aí, não é isso? Irmãos, tudo isso é o mundo te atraindo. Sem falar, então, do mundo de entretenimento, dos seriados agora que vocês têm, sem sair de casa, e segura você, você gasta tempo nesses seriados. Irmãos, tudo isso é uma disputa. Está disputando com Deus você e o seu tempo. Quem quer servir ao Senhor, não é que não possa usar uma roupa mais moderna, uma coisa mais moderna. Mas, irmão, essas coisas não devem ocupar o nosso coração. E se puder, principalmente os cooperadores, os irmãos que servem e tal, sabe, não se vestir demais em cima da moda. Não há necessidade de a gente acompanhar a moda, que seja uma coisa mais espontânea, uma coisa mais... Porque o nosso coração não está nessas coisas. Não vos conformeis com esse século. Não tome a forma desse século. Não se coloque dentro do molde desse século. Todas as pessoas do mundo estão se moldando nos moldes desse aion, desse mundo moderno. Mas você não tome essa forma. Eu e você somos diferenciados, somos separados. Porque o nosso tempo é para Deus, nosso coração é de Deus, nosso serviço é com Deus, para com Deus.